Hoje Vamos viver nossas fantasias Às vezes dizes sim Às vezes dizes não Segue o teu coração Oh menina És tão linda Tu me provocas com esse vestido Oh menina És tão linda Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Oh menina És tão linda Tu me provocas com esse vestido Oh menina És tão linda Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Faz comigo Hoje Quero ver Se tu olhas como olhaste outro dia Hoje Tu e eu Vamos viver Nossas fantasias Às vezes dizes sim Às vezes dizes não Segue o teu coração Oh menina És tão linda Tu me provocas com esse vestido Oh menina És tão linda Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Oh menina Oh És tão linda Oh Tu me provocas com esse vestido Oh menina Oh És tão linda Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Faz comigo Faz comigo Faz comigo Oh menina Oh És tão linda Oh Tu me provocas com esse vestido Oh menina Oh És tão linda Oh Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Oh menina Oh És tão linda Oh Tu me provocas com esse vestido Oh menina Oh És tão linda Oh Dá-me o teu beijo, faz amor comigo Tá-me 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 o teu beijo, faz amor comigo